Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Bruna Tudo! Tudo! Então como é que é? É big! É big! É big! É big! É big! É big! É a hora! 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 Rá! Fim! Bum! Bruna! Bruna! Bruna!